Deus nos guarde pelo Seu Poder Protegidos e velados, desfrutando os Seus cuidados Deus vos guarde pelo Seu Poder Pelo Seu Poder e no Seu Amor De nos encontrarmos com Jesus Pelo Seu Poder e no Seu Amor Ó, que Deus vos guarde em Sua Luz Deus vos guarde bem no Seu Amor Consolados e contentes Achegados sempre aos crentes Deus vos guarde bem no Seu Amor Pelo Seu Poder e no Seu Amor Pelo Seu Poder e no Seu Amor Ó, que Deus vos guarde em Sua Luz Deus vos guarde para o Seu Louvor Pelo Seu Poder e no Seu Amor Pelo Seu Poder e no Seu Amor Deus vos guarde para o Seu Louvor Pelo Seu Poder e no Seu Amor Pelo Seu Amor Pelo Seu Poder e no Seu Amor Ó, que Deus vos guarde em Sua Luz Pelo Seu Poder e no Seu Amor Pelo Seu Amor Pelo Seu Amor